Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da Especialista Aeronáutica de 2020, prova de Física, questão 74, e essa daí diz o seguinte. Um jogador de basquete lança manualmente de uma altura H, uma bola com velocidade de módulo igual a V0, com um ângulo em relação à horizontal igual a θ. Conforme o desenho, no mesmo instante o jogador sai do repouso e inicia o movimento horizontal retilíneo de forma variada até a posição final. Então ele parte aqui, está parado, lançou a bola, correu e recebeu ele mesmo. O que é contra a lei do basquete, mas não é contra as leis da física. Considere que durante todo o deslocamento a bola não sofre nenhum tipo de atrito, entenda-se resistência do ar. Nesse local atua uma gravidade de módulo igual a G. Aceleração horizontal necessária, então um alfa e o AI, aceleração necessária para o jogador alcançar a bola quando a mesma retorna na altura de lançamento H, com o qual iniciou é corretamente expressa por. Bem, quando eu olhei essa questão, tomei um susto, porque o tempo que isso demora tem a ver com Vy. Então, V0y aqui, essa velocidade é variável, como se fosse uma queda livre. No ponto da trajetória mais alta, a velocidade em Y vai zerar. Você calcula o tempo que demora para zerar essa velocidade, multiplica por 2 e descobre o tempo. Então, você fica assim, caramba, será que dá certo isso? Será que a banca está certa? Mas vamos meter o braço nela. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver V0x, porque repara aqui que ele está falando de cosseno. Então, se ele está falando de cosseno, ele está falando de V0x, cateto adjacente, beleza? Então, vamos comparar o movimento da bola. Vou fazer aqui a bola no cantinho, até porque, no caso aqui, é um movimento uniforme. A gente vai ver o movimento sempre em X. O que a gente vai ter? Esse V0x aqui vai ser V0 cosseno do ângulo. É cateto adjacente, como eu disse anteriormente. Então, o Δx dele, de 0 a Xf, então, essa distância aqui tem o tamanho de Xf, vai ser velocidade 0, cosseno do ângulo, vou botar entre parênteses para não dar confusão, multiplicado pelo tempo. Esse aqui é o movimento da bola. Então, vamos ver o que acontece com o jogador. O jogador está aqui, ele parte com a posição 0 igual a 0, então, o seu X0 é igual a 0 e velocidade 0 igual a 0 também. Então, a equação horária do movimento dele vai fazer com que ele chegue em Xf, simplesmente, aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Daquela fórmula do S é igual a S0, mais V0t, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2, V0 é igual a 0, S0 é igual a 0. Por isso que ele fica com essa carinha aqui. Aí que deu para perceber o que a gente vai ter que fazer. Vamos isolar esse tempo aqui. Então, o que a gente vai ter? O tempo para chegar lá em Xf, a bola vai ser Xf dividido por V0, cosseno de θ. Então, V0, cosseno de θ. Legal? Então, vamos colocar esse tempo aqui e vamos ver o que vai dar. Então, Xf, dessa fórmula aqui, vai ser igual a aceleração, dividido por 2, multiplicado pelo tempo que dá isso tudo aqui. Xf, V0, cosseno de θ, isso ao quadrado. Desenvolvendo, a gente vai ter que Xf vai ser igual a aceleração dividido por 2, isso aí não muda, Xf ao quadrado, dividido por V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Bem, vai dar para cortar o quadrado desse cara daqui com esse daqui e aqui vai ficar 1. Então, quanto é que vai dar o valor da aceleração que ele está perguntando? Quem está embaixo, multiplica cruzado e vai para cima. Então, 2 V0 ao quadrado, cosseno de θ, também ao quadrado, dividido pelo, só sobrou aqui, o Xf. Como você tem uma inter-relação entre espaço e tempo aí, a aceleração aqui, você pode pensar somente em termos de espaço e velocidade. Então, vai lá, marca a letra D de Drosophila Melanogaster, a mosquinha da banana e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui é assim, a gente tem aula todo santo dia, então você deixa o like aí para poder dar uma força para o trabalho aqui do velho. Compartilha com os amigos que gostam do seu trabalho, com os inimigos que você não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de coisas para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.